Hibisco é super gostoso, né gente? Eu amo. Esse cheiro maravilhoso, é uma delícia de sabor, dá uma cor sensacional na combucha, mas traz problemas. Se a gente faz de forma incorreta, ele tende a trazer all flavor. Então, gente, presta atenção que tem duas formas aí pra vocês prepararem o hibisco pra saborizar sua combucha e não ter problemas. Primeiro, extrato ácido, é maravilhoso. Então você coloca lá uma quantidade de hibisco, não precisa ser muito grande, numa quantidade de F1. Vai tampar, levar pra geladeira, vai deixar um a dois dias. Já pode usar. Tá bem prontinho, bem bacana, não extrair em excesso coisas que vão dar all flavor. Se fizer infusão, presta atenção, 70, 80 graus no máximo e 5 minutos no máximo ali de infusão. Pode ser até menos, 3, 4 minutinhos já tá bom, tá? Retira ele pra que não tenha uma extração excessiva de alguns compostos que pode sim vir dar problemas lá depois na sua F2.